Bom, gente, continuando, saindo um pouquinho dos estudos científicos do Low Carb e Low Fat, vamos avaliar uma frase aqui, que é uma meia-verdade que pode levar ao erro. Mito sobre carboidratos. 10 carboidratos essenciais na dieta. Não existe nenhum carboidrato essencial na dieta humana. Estude mais, né? Quando a gente pensa em glicemia, em carboidratos sendo digeridos, formando a glicose, indo para a corrente sanguínea, a gente tem maneiras de contrapor, de regular esse efeito, na verdade, quando falta carboidrato. Uma delas eu já mostrei para vocês, que são o quê? Os aminoácidos. A lanina, por exemplo, formando piruvato, oxalocetato, fosfrenol piruvato, glicose. Outros diversos aminoácidos entram aqui. Vamos lembrar, por exemplo, da glutamina, sucsino-CoA. Temos aqui, por exemplo, a valina, isoleucina, né? Diversos outros também, né? Triptofano também vai formar caminhos aqui, serina, glicina, né? Formam também piruvato. Então, os aminoácidos conseguem fazer gliconeogênese. O próprio glicogênio faz gliconeogênese, né? Glicogênio hepático, por exemplo. A gordura, quando ela é quebrada, né? Nós temos o triglicerídeo. Ela vai ser quebrada em ácido graxo e glicerol. O glicerol faz gliconeogênese. Então, sim. Pensando em fornecimento de glicose, nós temos outras formas. E eu preciso ter essa glicose aqui no meu sangue para ir também para o cérebro e para as hemácias, obviamente, né? Agora a gente já conversou bastante. Beleza, né? Quem não lembra dessa parte, reveja a parte bioquímica desse curso. Só que tem uma coisa. Essencialidade é, na verdade, mecanismo. A gente pode pensar no que é essencial. É num mecanismo aqui que a gente está avaliando sobrevivência, nesse caso. Então, para sobrevivência, eu consigo pegar substratos e fazer gliconeogênese. Isso é muito descrito na literatura. Mas tem aqui uma ideia que não bate. que é o seguinte. Gorduras, a maioria delas não são essenciais. O que a gente tem como essencial? Ômega 3, ômega 6. Gordura saturada não é essencial, ok? Aminoácidos, o nome leva. Aminoácidos nutricionalmente essenciais ou nutricionalmente não essenciais. Se eu seguir essa lógica, teoricamente, eu não vou ingerir uma gordura saturada. Porque não é essencial. Teoricamente, eu não vou ingerir um pedaço de picanha. Tem alanina ali. Alanina não é essencial. Eu consigo produzir alanina através de outros aminoácidos nutricionalmente essenciais. Se eu seguir essa lógica, eu vou viver a base de um combo de aminoácidos nutricionalmente essenciais, os 9, a base de vitaminas e minerais, a base de ômega 3, ômega 6. Parece plausível? Obviamente que não. Então, esse discurso ignora que muitas outras coisas que a gente ingere não são essenciais, mas são úteis. Quando eu ingiro aminoácidos não essenciais, eu estou diminuindo os aminoácidos nutricionalmente essenciais em sua desaminação para formar esses caras aqui. Quando eu ingiro carboidrato, eu estou diminuindo o uso de proteína para formar glicose. Então, eu não posso simplesmente pensar em essencialidade por glicemia. Eu tenho que pensar num contexto total. Eu não vou passar carboidrato para o meu paciente porque não são essenciais? Então, teoricamente, o tamanho deveria passar vários tipos de gorduras e de proteínas. Outra coisa. Quando a gente pensa em vida moderna, eu consigo atravessar a cidade inteira a pé. Meu carro não é essencial. Mas eu tenho mais trabalho, ok? Eu não preciso mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Eu posso mandar uma carta. Ou simplesmente correr até a casa da pessoa, bater na porta e falar o que eu quero. O WhatsApp é essencial? Não para esse quesito. Mas facilita. Se eu tenho uma ingesta de carboidratos adequada ao meu objetivo, por mais que não seja essencial, vai facilitar alguns fins. Então, se eu tenho mais reto de carboidrato que, para mim, facilita a adesão, já vai facilitar o efeito da dieta. Se eu tenho mais reto de carboidrato que facilita o efeito positivo no treinamento, conteúdo de glicogênio muscular, já vai facilitar o quê? Ganho de massa muscular ou até manutenção da massa muscular com um bom treinamento, manutenção da performance, ganho de rendimento. Se eu tenho pouco orçamento e eu vou fazer o quê? Eu vou investir em um monte de proteína? Ou eu vou investir em carboidratos saudáveis e com baixo custo? Por exemplo, frutas de época. Outra coisa, a essencialidade aqui é ligada à glicemia. Será que fibras não são importantes? Para a glicemia, beleza. Mas e para a microbiota? E para o intestino saudável? E para a produção de aços graxos de cadeia curta, que a gente vai falar bastante nos vídeos de dieta paleolítica? Será que não é importante? Um beta-hidroxibutirato fazendo toda a sinalização que a gente tem, inclusive no hipotálamo, no controle hedônico, Será que não é importante ali uma barreira intestinal com uma permeabilidade correta? Será que isso eu deveria ignorar? As fibras têm um efeito acetógeno, claro, que é um efeito ali mais agudo, né? Mas, ainda assim, será que não é interessante isso para mim? Será que não é um efeito importante quando eu penso em saúde intestinal, constipação, por exemplo, né? Bom, muita gente nisso fala da dieta carnívora, como se ela fosse repleta de evidências científicas. Não é. Ela é repleta de relatos de caso, né? Repleta sim. Por quê? Porque a gente dá voz para esses relatos. Porque, obviamente, tem muito mais relatos de outras dietas, né? Inclusive, high carb e vegetariana, que são opostas, né? Carnívora. Então, muito cuidado também com esses discursos, tá? Que também vamos falar bastante na parte de paleolítica. Mas, fibras sim são importantes. Poucos estudos mostram que não tiveram desfechos positivos, como as fibras. E são, muitas vezes, estudos com a suplementação de fibras. Não a fibra in natura, com vegetais, com frutas, ok? Então, isso daqui é uma total falácia, né? Isso aqui não é verdade. Porque quando a gente considera essencialidade, a gente considera a vida moderna, a gente considera o objetivo do paciente, a gente considera adesão, a gente considera desfecho, tá? Então, para quem fala isso daqui, fala para a pessoa viver a base de ômega 3, ômega 6, aminoácidos essenciais e só. Mais nada, né? E polivitamínicos e minerais, beleza? Bom, e uma outra falácia importante é que as pessoas engordaram desde que surgiu a pirâmide alimentar, né? Então, olha só. Fizeram um estudo ali, o Ansel Keys, né? Estudo dos sete países. Surgiu a pirâmide alimentar. Ah, culparam a gordura. Todo mundo começou a engordar. Quem que segue isso aqui? Não estou falando que tem que seguir exatamente isso daqui. Isso aqui é só uma recomendação populacional. Eu sou muito mais a favor das recomendações do guia alimentar, inclusive. Não sou a favor de... Todo mundo tem que consumir 5% a 9% de cereais e pães. Ainda mais considerando o alto índice de obesidade e também resistência à insulina. Então, eu sou mais a favor do guia alimentar como recomendação populacional e não individualizada. Então, primeiro ponto. Isso aqui é recomendação populacional. A população segue? Não. Não segue? Então, eu não vou ocupar uma recomendação por resultado se esses resultados não são frutos de seguir a recomendação. Né? Será que as pessoas olham a geladeira e falam Olha só, já comi uma porçãozinha de doce. Tem fritura aqui? Não. Né? Tem óleos e gorduras em porções. Pessoas seguem isso? Não. Estão vendo McDonald's aqui? Refrigerante? Donuts? Snacks? Não. Tá? O que aconteceu? Então, as pessoas começaram a engordar. Aqui nós temos um estudo onde? De 1953 a 1980. Primeiro período. Cinza mais escuro. Né? Segundo período, 81 a 2008. O que aumentou em calorias? Gorduras. Olha só. Né? Como que aumenta aqui? Outras coisas aumentaram também. Açúcar. Olha o amido como representa um baixo total calórico. Né? Açúcar já representa mais. E aumentou. Né? Açúcar que aqui são monossacarídeos. Tá? Agora, carne não, peixe, ovos, laticínios. Olha as frutas, que ridículo. Vegetais, obviamente, não tem calorias. A gente não vai ver aqui, né? Qual tipo de gordura será que é? Será que o pessoal está consumindo mais castanha? Será que o pessoal está consumindo mais abacate? Ou será que é gordura trans? Alimentos ultraprocessados? Né? Então, é óbvio que em relatos as pessoas falam, né? Inclusive, tem bastante pesquisas, né? Populacionais, onde as pessoas falam, sim, que baixaram o consumo de gorduras, né? Desde que houve aquelas recomendações populacionais. Ok. Mas será que é verdade? Quando se avalia pesquisas de vendas de mercados, aí não bate com o que as pessoas relatam. O que que acontece? As pessoas podem ter pensado que diminuíram a gordura, né? Mas acabam consumindo o mesmo e ainda mais carboidrato. Então, caloricamente, aumentou o consumo e também foi de gorduras. Obviamente que não foi de gorduras saudáveis, foi de alimentos ultraprocessados, né? Isso a gente vê também em outras pesquisas, né? Doces e sobremesas. Olha como aumenta a partir do período do meio, né? 94 para 98. Aqui é em adultos norte-americanos. Olha como aumenta, né? Total de comida. Principal fator em calorias. Só vai aumentando. 2003 para 2002, deu uma estagnadinha. Compara com 77, né? Olha como vai aumentando isso daqui. Então, gente, são diferenças gritantes. E não se devem a frutas, por exemplo. Se devem a carboidrato refinado, gorduras saturadas. E são mais encontrados em alimentos ultraprocessados. Ok? E isso a gente vê também em estudos controlados. Onde? Aqui, nós tivemos duas semanas, né? De pacientes numa dieta de alimentos ultraprocessados, né? Faziam as medidas, né? Água duplamente marcada, 10, a composição corporal, ressonância magnética. Ok. E aí, depois, eles iam para duas semanas de dieta de alimentos in natura, minimamente processados. E aqui, o contrário. Então, nós temos um grupo aqui e um grupo aqui, né? Isso é um estudo crossover. É em X, né? Lembrando? Os dois grupos fazem as duas dietas. O que a gente vê? Ingestão à vontade aqui, né? No grupo ultraprocessado. Olha a diferença, né? Comparado ao não processado, que é o vermelhinho. Olha só. Em 14 dias. Bastante coisa, né? Peso. Olha isso. Em 14 dias, já deu uma diferença de 2 quilos aqui. Obviamente que não é só gordura. Tem retenção também, né? São alimentos ricos em sódio. Mas, não dá para a gente culpar carboidratos, ignorando os novos alimentos que temos. Que são ricos em carboidratos e ricos em gordura também. Ok? Bom, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o que engorda mais, né? Um overfeed de carboidrato ou de gordura. E o porquê desse efeito relacionando com a bioquímica que eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores. Ok? Muito obrigado. Até a próxima aula.